É uma estrutura imensa de sete andares, aparentemente sem pena em cabeça. Foi feita sobre as ordens da viúva de luto. A mente de Saro e Chester é tão caótica quanto a casa em si. Estamos preocupados com a sanidade dela, Dr. Bryce. Senhora Winchester, é um prazer finalmente conhecê-la. Inspirado em eventos reais. Acredita em fantasmas, Dr. Bryce? Eu não acredito em nada que eu não posso ver ou estudar. Sinto a presença deles. No ar, nas paredes. Ele nos encontrou. A garganta mais mal-assombrada da história. Por que toda essa construção? Os espíritos, mortos pelo rifle. Nós os prendemos. Treze pregos. E eles ficam presos. Farei o que for necessário para proteger minha família. Esse espírito tem uma força que nunca vimos antes. O sonhadora pode acordar. Vencedora do Oscar, Ellen Mirren. Por vale de estrelas estão a esperar. Jason Clark. Ouça o som do mundo cruel. Não tenha medo. A lua é de medos que foram para o céu. Deixe minha família em paz. Sua fúria nunca vai nos derrotar. A maldição da casa Winchester. Breve nos cinemas.